Esse meu mestre olhou pra mim e disse assim, eu nunca vi nada mais pobre na minha vida. Eu tomei um choque, né? Então não é sobre o que você vai fazer, é sobre o que você vai deixar pras pessoas com as pessoas. É sobre o que as pessoas vão fazer com aquilo que você fez. Isso é legado, hein? Olha só. E isso vai totalmente de encontro com o que é o lance de servir mesmo. Que é a gente ser útil pra algo maior do que a gente, né? Ser útil pra algo que transcende o nosso entendimento. Porque se eu peço pro Zé, por que você merece ter sucesso? O que você me responderia? Porque o sucesso é a consequência da intensidade que você vive a vida e quantas pessoas você impacta. Eu acho que o maior sucesso é quantas pessoas nós impactamos no mundo. E aí a dúvida que isso traz é como que eu impacto mais pessoas? Em 2009 eu fui fazer um curso de Master Coach fora do Brasil também. Esse meu mestre, ele é africano. Africano, filho do holandês naturalizado americano. Ele tem três nacionalidades. Ele disse, ó, amei te conhecer. Você é muito diferente. Porque eu sou aquela pessoa mais próxima, né? Que olha no olho, que encosta o joelho, que põe as cadeiras a um centímetro. Eu converso com as pessoas encostando a canela na canela do outro. Assim é a minha sessão de coaching. Ele me fez essa pergunta no final do Master Coach. Quantas pessoas você ajuda por ano? Ele me perguntou isso. E na época eu tinha cem coaches simultâneos, que é super difícil você atender cem pessoas simultâneas. E eu achava que aquilo era um número nuclear. Assim, eu sou o cara foda, né? Cem coaches, cem clientes e tal. Esse meu mestre olhou pra mim e disse assim, Eu nunca vi nada mais pobre na minha vida. Eu tomei um choque, né? Quase tive um AVC, né? Metafórico. Como assim? Com a capacidade que você tem. Com o dom que você tem. Com o potencial que você tem. Cem pessoas por ano? Isso é uma vergonha. Eu tomei um choque. Eu já recebia 15 mil reais por sessão. Ou seja, eu já faturava um milhão e meio por ano. E assim, para os padrões, eu tava bem obrigado, feliz da vida, achando que eu tava podendo. É 125 pau por mês, né? Com quase nenhuma despesa. Porque a casa era minha, o local era meu. E achava. E ele disse, meu Deus, quando você chegar no céu, você vai falar pra Deus que você ajudava cem pessoas. Eu acho que você vai ficar com vergonha. Aquilo rasgou a minha alma no meio. As tripas saíram pra fora. Falei, gente, como assim? Falei, meu irmão, você tem que ajudar cem pessoas. É por dia, não é por ano, não. E foi ele que plantou na minha alma que eu tinha que pegar isso que eu sabia e ensinar as pessoas. Dez anos depois de eu fazer o curso de coach, Deus me mandou esse mestre na minha vida que eu tomei um chute na canela em outros lugares. E eu só ajudo cem pessoas. Porque cem processos de coach, pra quem é coach, é recorde por ano. Pô, mas é só cem vidas. Mas pra quem tem um chamado... E você ter um chamado é ridículo. E o que te faz achar que hoje você atende um número de pessoas considerável, baseado naquilo que você pode atender? Porque se eu peço em 15 anos de BC e os primeiros anos, em 2019 eu atendi 117 mil pessoas sentadas na cadeira presencial. Eu não vou falar os milhões da internet não, que a internet é mais fácil, né? É, é bônus. Mas eu quero ver você pôr 717 mil bundas na cadeira, num ano dentro da sala de aula. 117 mil. E é disso, uau. E é algo meio... Mais de 300 por dia, né? Eu tripliquei a meta do meu mestre. Então isso faz eu ficar feliz. Mas esse é o máximo. Vinícius, do fundo da minha alma, eu acho que eu tô em 10% da minha capacidade ainda. E é isso, eu acho que eu vou ficar feliz.